Fala galera, tudo bem? Murilo aqui pra mais uma review Pra quem não me conhece, sou o Murilo, sou colaborador do canal VUCA Live Pra quem já conhece, tamo junto com mais uma review aqui Bom, hoje nós vamos falar sobre uma novidade no mercado Uma das, né? Que seria a Dália Suiz Maracujá Tá? Mistura do Suiz, da Suiz Bombom com Maracujá Da Dália Vamos fazer o Hot Pack Daqui a pouquinho eu volto falando do cheiro, do proposta e tudo mais Beleza? Vamos lá então galera, para o Hot Pack do nosso tema da review de hoje A Dália Suiz Maracujá Tá? É... Vou mostrar o corte pra vocês Ela vem nessa embalagem de 50 gramas, tá? Eu tirei dela e coloquei num potinho de uma outra marca que todo mundo já conhece Né? Que é melhor pra armazenar, não vai perder melaço e tudo mais O corte da Dália padrão, tá? É um cortinho médio Tem alguns galhos, mas não são galhos muito grandes Não vão atrapalhar na hora de preparar o roche, tá? Corte avermelhado Tem um pouco de melaço aqui, tá? Que parece mais uma oleosidade do que um melaço, tá? Parece ser mais oleoso Tá? Pra gente preparar Vou usar hoje Um garfinho da Invictus Rucca, tá? Vou usar um roche Ace Bowl Orbital Folha de alumínio E o fundo da nossa Tema da review Beleza? Vou preparar aqui Daqui a pouco a gente já volta fumando E aí E aí Tchau E aí 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 Bom E aí 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 Até o cheiro da Suisse é um pouco mais forte do que o cheiro do maracujá Mas dá pra identificar o maracujá aqui na mistura também Uma mistura bem gostosa, tá? Uma... diferente E muita gente já fez o mix também, né? De maracujá da Dália com Suisse Bambom da Dália Vamos ver qual que é a proposta, tá? O cheiro é muito gostoso O cheiro é excelente Até melhor do que quando você mistura as duas junto no cheiro, tá? Pra gente fumar hoje eu tô usando uma base sino, tá? O arguilha Steam é o Cronos da Goods of Booker, o meu favorito, tá? O prato é o Lotus da Amazon A mangueira é uma Roca King Rocha Orbital E três peças de carvão hexagonal do nosso patrocinador E-Coco, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Vamos saber do sabor Bom, galera A Dália A Dália faz uma quantidade razoável de fumaça, tá? Todo mundo já conhece a Dália por essa quantidade Não é a que faz mais fumaça, mas ela já faz uma quantidade considerável, tá? O sabor Você sente presente também, assim como no cheiro O sabor do suíço Aquela refrescância do suíço Com o toque do maracujá, tá? Um sabor muito fiel ao cheiro Muito fiel mesmo, tá? Um sabor excepcional, tá? A Dália acertou muito nessa mistura Ficou muito gostoso, tá? O maracujá da Dália é um pouco mais doce do que os maracujás, né? Que tem de outras marcas aí no mercado, tá? E o suíço dá essa quebrada no doce Ficou uma mistura excelente Excelente, tá? Tá bem, bem distribuído os dois sabores Tá bem gostoso Nota do propósito O propósito desse mix, né? Seria um maracujá doce Refrescante, né? Porque no calor o pessoal fuma muito da suíço Né? Porque ela é bem refrescante Bem gelada, tá? E vem esse toque doce do maracujá Pra mim Uma das melhores, tá? Sem Não tem nada melhor do que isso Na minha humilde opinião Nenhum mix de maracujá com alguma coisa Vai ficar melhor do que isso aqui Pra mim isso aqui tá excelente, tá? E é bom que você não precisa comprar as duas essências Pra fazer o mix Porque tem muita gente que compra já maracujá Mas não consegue comer maracujá Sozinho Porque o maracujá é considerado muito doce Né? Essa mistura Vem pra resolver Resolver esse problema, né? O pessoal comprava muito maracujá E aí comprava O ice da própria dalha Suíço bombom Ice bombom Pra misturar Pra dar uma quebrada no doce Nesse sabor ficou Show de bola, tá? Pra mim Atendeu muito A proposta, tá? Casou os dois sabores Tá? Show de bola Nota do propósito Eu vou dar uma nota Nove e meio, tá? Ficou muito bom O propósito da Dai E é uma nota pessoal também Nove e meio O fumo é excelente Quem tiver oportunidade de comprar Pode comprar Que não vai se arrepender, tá? O nosso fumo hoje Foi patrocinado pela Space Ruka Do Pedro Barros E do Luiz Henrique, tá? Eu vou deixar o perfil deles aqui embaixo Na descrição do vídeo Entra em contato com eles Eles tem Uma gama grande de sabores De marcas e tudo mais E eles enviam pra onde for necessário Tá? Vou deixar o contato deles aqui Vou deixar a página da Ruka Live Curtam lá Porque daqui a pouco A gente vai lançar algumas promoções E algumas coisas Então fiquem ligados Que a gente vai soltar primeiro lá Bom galera Fumo aprovado Fumo aprovado, tá? Muito bom Podem comprar que vocês não vão se arrepender A nossa review é sobre isso hoje Então a gente vai terminar por aqui Tá? Eu quero deixar um agradecimento especial O Pedro e o Luiz Que mandaram a essência pra gente Um agradecimento pessoal da E-Coco Pelo carvão Tá? E é isso aí Beleza? Vou ficando por aqui Se inscrevam no canal Tá? Pra ficar por dentro de todas as novidades Curtam a nossa página no Facebook Que igual eu falei A gente vai fazer algumas promoções Algumas coisas Então vocês vão ficar ligados Através da página do Rukalife Tá? Qualquer dúvida Deixa nos comentários O que vocês querem que a gente grave Da próxima review O que não ficou bom na review Podem comentar Se gostou da review Dá um like no vídeo Se não gostou Se acha que precisa melhorar muito ainda Dá um dislike Comenta lá pra gente Saber onde a gente tá errando Pra gente evoluir o canal Beleza? Vou ficando por aqui então Até uma próxima E falou Tchau